Vou mostrar para vocês como instala, antes vou mostrar o que vem nele. Ele vem a caixa, manual em português, o clipe para instalação do capacete, fone de ouvido e microfone, o carregador e o cabo, USB você pode carregar no computador também, o intercomunicador, o próprio, e a chave de fenda que acompanha. E mais os dois velcros para prender o fone de ouvido. Primeiro você, se você tiver o capacete escamoteável, você abre ele, ele tem os furos e você fixa os dois velcros para prender um de cada lado, para prender o fone de ouvido. Feito isso, você tem que passar o fone de ouvido, você tem que prender o fone de ouvido no velcro, é assim que ele vai ficar preso, sempre do lado esquerdo, que tem o lado do microfone do lado esquerdo, que é onde a mão do motociclista fica livre, mais livre, melhor dizendo. Você instala ele do lado esquerdo. A maioria dos capacetes, ele já vem com um orifício, já na altura dos ouvidos para instalar. Nesse caso aqui já está colocado o velcro, é só colocar o fone de ouvido, passar o microfone entre esse suporte, porque ele próprio, na hora que você prender, ele já prende o microfone. Este outro fone de ouvido, você esconde os fios, você deixa um aqui para poder ligar, esse conector vai ser ligado no intercomunicador, você tem que deixar ele saindo aqui para fora um pouco, aqui, um pedacinho aqui para fora. Esse outro fone de ouvido, você esconde ele, depende de cada capacete, mas você esconde ele por trás das proteções aveludadas aqui, você já prende o outro e passa o fio por trás, entre o capacete e o veludo. Feito isso, você pega o suporte, que já vem, você encaixa entre o capacete e a almofada dele, encaixa ele aqui, é muito simples, está vendo? Pega a chave de fenda, aperta os parafusos, Aperta bem para ele não se soltar, está firme? Pega a unidade, que é o intercomunicador, ele encaixa assim e faz esse desenho, está vendo? Ele faz assim esse desenho, Então, você põe ele e abaixa que ele tem um grampo aqui, que é a trava dele, certo? Você coloca o corrector, que liga os fones de ouvido e o microfone ao intercomunicador, ele é fácil, Pronto, está feito, está instalado, você está aqui com o microfone, você ajusta o microfone sempre na altura da sua boca, e aqui você controla esse botão, eu te liga, aqui você vai mudar a música para frente, música para trás, atender as suas ligações, no próximo vídeo eu vou explicar as operações dele, que são bem fáceis, com dois botões, você controla tudo, pode estar de luva, eu sei porque eu já fiz viagem longa, eu sei como é difícil ser com luva, você não tem sensibilidade, então, apenas dois botões, você controla tudo, fala com uma segunda pessoa, fala com uma terceira pessoa, liga para o último número, ou seja, funcionalidade completa.